Olá meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? E a tia fica muito feliz em saber disso. E aí pegue o nosso livro de geografia e vocês vão abrir na página 113, ficha de atividade, página 113. A tia Zanay vai ler. A ilustração a seguir é muito interessante e repleta de informações e referências espaciais. Observe essa imagem, tia. É uma imagem vista de cima e ela tem vários nomes. Ela tem veículos de entrega, sorveteria, hotel, varanda, van com turistas, praças, hotel luxo, hotel sereia. Esses são os nomes dos hotéis, viu? Hotel golfinho, veículo vermelho, restaurante. Observe bem a imagem que nós vamos marcar o x nas opções corretas a partir dessa imagem. Com base na ilustração, assinalam o x os quadrados que correspondem corretamente às questões. Questão 1. Qual hotel está localizado mais próximo à praia? Qual seria? Varanda, luxo ou sereia? Qual hotel tinha que estar mais próximo à praia? Observe aí. Consegui já, né? É o hotel varanda. Vocês observam aí que ele está mais próximo da praia. Questão 2. Para chegar ao hotel luxo, o veículo de entregas deve ir para qual direção? Olha aí, observa o veículo de entrega. E aí vocês têm que ver qual é a direção. Se ele vai pra frente, se ele vai à esquerda ou se ele vai à direita. Ele precisa ir à esquerda. O que está localizado ao lado esquerdo do hotel luxo? Observe aí a figura, o nome hotel luxo e o que está localizado à esquerda? Um restaurante, uma praça ou o hotel golfinho? Está localizado à praça. Observe bem direitinho. Qual será a posição da cidade se você estiver à frente para o mar? Qual seria a posição da cidade se você estivesse de frente para o mar? A cidade ficaria à sua esquerda? Atrás de você ou à sua frente? Ela ficaria onde tinha? A cidade ficaria atrás. O veículo vermelho está posicionado próximo a qual estabelecimento? Observe aí na figura o veículo vermelho. Ele está localizado ao restaurante? Hotel de luxo ou hotel golfinho? Qual hotel que esse veículo está localizado? Olha aí direitinho. Hotel golfinho. Página 111. Observe também uma imagem. Toda a maioria dessas atividades, elas são as questões relacionadas em cima das imagens. Tem uma imagem, um mapa. E aí o mapa de uma cidade. A representação a seguir é a porção central da cidade, onde estão as moradias de João e Ana. Além de outras construções. Essa representação vai servir para revisar as próximas atividades. Preste atenção aí. E aí tem as numerações. Tem o estádio de futebol, tem hospital, tem escola, tem praça central, tem a localização da casa de João e Ana. Tem conjunto residencial, tem figura de supermercado e tem restaurante. Estão numerados de 1 a 9. Tem aí do ladinho. Estão numerados e está numerado também no mapa da cidade. Questão 2. Agora que vocês já observaram direitinho essa construção, vocês vão riscar no mapa o caminho que João faz até a escola e o caminho que Ana faz até a escola. Preste bem atenção, onde está a casa do ano e vocês vão levar eles até a escola. Página 112. A questão 3. Marque com o X as palavras que completam corretamente as frases de acordo com a posição dos elementos do mapa anterior. Opção A. A casa de João está posicionada perto ou longe da casa de Ana? O conjunto residencial está localizado próximo ao estádio ou próximo ao restaurante? Olha aí direitinho. Ele está localizado próximo ao estádio. Para nos deslocarmos para a casa de João até a casa de Ana, passamos em frente de quê? Em frente ao supermercado ou em frente ao restaurante? Aí vocês observam bem direitinho, olha aí, a frente do supermercado. A escola está localizada perto da praça ou perto do estádio de futebol? Ela está localizada perto da praça. Para chegar à escola, Ana precisa contornar a praça ou a casa de João? Qual o caminho que a Ana vai percorrer para chegar à escola? O estacionamento está localizado atrás ou ao lado da escola? Aí vocês vão marcar, ele está atrás. Página 113. O relato a seguir foi feito por um viajante que visitava uma pequena cidade no interior do Brasil, a Tizenário vai ler. A rua principal era repleta de moradias, todas terras, construídas, utilizando pedras retiradas de um rio próximo. As portas dos casos eram voltadas para as ruas e as janelas não tinham vidros. No final da rua principal, havia uma pequena colina onde ficava a principal construção da cidade. A igreja, pintada de branco e com uma torre. As crianças brincavam na rua que tinha pouco movimento de veículos. Olha que textinho interessante. Com base nesse texto, é possível imaginar como é a pequena cidade que ele visitou? Questão 1. Faça um desenho que represente como você imaginou a cidade que ele visitou. Página 114. Questão 2. Agora é sua vez fazer a descrição de um lugar. Escolha uma das paisagens representadas nas fotos, nas fotografias a seguir. Liste o elemento da paisagem escolhida e descreva a referência espacial de um elemento. E vocês vão escolher uma paisagem e vocês vão descrever a referência espacial de um elemento dessa paisagem. Vocês vão escolher algo dessa paisagem e vocês vão dizer se ele está ao lado de alguma coisa, se ele está na frente, se ele está atrás, se ele está perto, se ele está longe. Questão 3. Agora você vai fazer um desenho que mostre um lugar onde você conhece esse desenho. Procure inserir elementos que se destacam e identificam esse lugar. Aí vocês vão colocar o nome do lugar. Página 115. Observe essa figura. Olha, Tia Zenaide, que figura legal. O que é que essas crianças estão fazendo? Elas foram onde? Olha, muito bem. Elas estão no zoológico. E aí eu ia perguntar alguém. Vocês já foram para algum zoológico? Já foram? E vocês, quem não foi, tem vontade de ir? Tia Zenaide já foi e é muito legal. Aí vocês observam a imagem. A turma da professora Ana foi visitar o zoológico. Porém, eles estão com problemas. Eles não estão achando determinados locais que eles querem ir. Para ajudar a turma, nós vamos realizar a atividade a seguir. Observe aí, tem os animais e tem várias placas. Tem plaquinhas com as setas à direita, à esquerda, atrás, na frente. Placas indicando a entrada, placas indicando a saída. Então, as atividades vão ser em cima dessas plaquinhas. Preste atenção. Questão 1. Vamos ajudar os alunos a se movimentar no espaço e encontrar os animais que eles querem ver? Nós vamos marcar um X nas opções corretas. Observe. Opção A. Para encontrar a posição da girafa, os alunos devem o quê? Observe. Virar à direita, virar à esquerda ou seguir em frente. Eles querem encontrar a girafa. E aí vocês olham a plaquinha da girafa. Eles devem o quê? Virar à direita. Se eles estão assim e a setinha está para lá, então eles têm que virar à direita. Opção B. Para encontrar o local dos macacos, os alunos devem ir para... Eles querem encontrar os macacos. Eles devem ir para a direita, à esquerda ou atrás. Atrás. Onde é que eles devem ir? Olha, observe aí a plaquinha onde está a setinha. A setinha está marcando atrás. Opção C. Para localizar a posição do urso, os alunos devem seguir por onde? Vamos lá. Eles devem virar à esquerda, virar à direita ou seguir em frente. Eles devem seguir o quê? Olha a plaquinha, seguir em frente, né? Opção D. Se os alunos sentirem fome, devem se dirigir para... Aí tem o lugar onde eles vão lanchar. Eles vão seguir em frente, eles vão seguir para trás ou eles vão seguir à esquerda. Onde é que fica o lugar onde a lanchonete fica? Atrás da localização onde eles estão. Lembrando que nós vamos marcar referente à posição que as crianças estão. Questão 2. Você já foi ao zoológico? Faça um desenho representando como ele é ou como você imagina que ele seja. E aí vocês façam a atividade e mandem foto para a desenhar de fazer correção, ok? Tchau, tchau! Tchau!